Música Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha um tucano ia ia o O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha um leão ia ia o O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha umas letras ia ia o O tim corria pra cá, o tim corria pra lá O tim corria pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha um elefante ia ia o O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia a milha e no safari tinha um hipopótamo ia ia o A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha uma macaca ia ia o A Nina pulava pra cá, a Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia o Gira a milha e no safari tinha um caranguejo ia ia o O guga andava pra cá, o guga andava pra lá O guga andava pra todo lado ia ia o A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do índiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o índiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Indiozinho é lindo e quer casar Wassadbκ Esposita alle